WEST VIRGÍNIA, SETEMBRO DE 1952 Várias testemunhas dizem ter visto uma bola estranha de luz cruzar o céu noturno e pousar em uma área arborizada nas proximidades. Aqueles que investigaram o local do acidente afirmam ter visto uma criatura parecida com um pássaro, com 3 metros de altura e olhos vermelhos brilhantes. Era uma criatura humanoide enorme, medindo de 3 a 3 metros e meio de altura. Tinha olhos brilhantes em chamas e emitia faíscas e flechas de luz. Foi descrito como tendo uma cabeça que parecia um capuz, não muito diferente de uma carta de as de espadas num baralho. Todo o grupo foi unânime em sua crença de que o objeto ou a criatura era totalmente real. Que estava ligada ao sobrevoo da estranha luz e também à luz vermelha pulsante que eles viram. Curiosamente, a mitologia indígena americana também descreve uma criatura metade ave, metade humana, que conviveu com a humanidade no planeta há milhares de anos. Os apachis tinham uma figura demoníaca, o homem coruja gigante, que petrificava as pessoas com o olhar. Era realmente uma presença aterrorizante que podia vir a qualquer momento, principalmente no céu noturno, quando as corujas voam. É um tema muito comum em diversas mitologias nativas americanas, que em algum momento no passado, a terra foi invadida por monstros assustadores de várias formas. As histórias de homens corujas e outras criaturas estranhas descreveriam os seres que os nativos americanos realmente encontraram. E indicam mitos de criação semelhantes de deuses e se assemelham não apenas a pássaros antropomórficos, mas também a répteis, insetos e criaturas do mar. No mundo todo, nós temos estatuetas, esculturas, pinturas, pinturas rupestres, de criaturas muito bizarras, que podem ser encontradas em todos os continentes. E quando as comparamos, vemos que são incrivelmente semelhantes. Então é preciso saber se as estatuetas e esculturas dessas diversas representações dos supostos deuses estão realmente enraizadas em algum tipo de realidade. Será que nossos ancestrais realmente encontraram essas formas de vida inteligentes milhares de anos atrás? E se foi assim, o que eram? Se você estudar alguns dos autores clássicos antigos gregos e sumérios, você verá contos de sereias, em que existia uma ligação muito direta com os céus, com uma criatura parecida com um peixe, que vem do espaço sideral. Existe alguma coisa aí que pode até não ter nada a ver com o nosso mundo biológico conhecido. Não só é real, como também sua existência é prova de que seres extraterrenos habitam as águas da Terra. Nós estamos sem dúvida lidando com algum tipo de espécie humanoide aquática inteligente, que veio aqui como um visitante extraterreno do espaço sideral. Talvez mais pistas possam ser encontradas ao examinar as lendas das estranhas criaturas aquáticas que supostamente vieram das estrelas para a Terra. Província de Miyazaki, Japão Maio de 2014 Na residência histórica Miyakonojo Shimazo, os restos mumificados de um animal marinho, com mãos e pés, com membranas natatórias, foram postos em exposição pública. Descoberto em 1818, os ossos são os primeiros deste tipo a serem exibidos. E acredita-se que sejam do lendário Kappa, uma espécie de criatura humanoide anfíbia que supostamente habitava as águas do Japão. Esses restos são supostamente de um Kappa, que tinha sido morto a tiros em 1818, perto de um rio local. O Kappa, que significa filho da água, é uma criatura que geralmente tem um metro e meio de altura. Ele tem pele escamosa e é geralmente da cor azul ou verde. Ele tem uma casca de tartaruga nas costas e tem um bico, assim como um tipo de carapaça em cima da cabeça, na qual sempre tem que carregar água. Se ele espirrar essa água, perde todo o seu poder e pode morrer dentro de um curto período de tempo. Então o Kappa é basicamente um demônio d'água. Acredita-se que o Kappa é muito malévolo, uma criatura muito violenta. E de fato as crianças são avisadas para ficarem longe de corpos d'água, senão o Kappa aparece para pegá-las e afogá-las. Embora os relatos do Kappa sejam raros nos tempos modernos, ainda existem avistamentos em áreas remotas, como na província Fukuoka. De fato, até hoje, placas podem ser encontradas perto de corpos de água por todo o Japão, alertando sobre o Kappa. Dizem que esses Kappas têm uma inteligência excepcional. Aparentemente, eles podem falar, apesar de ter um bico de ave. E agora, artefatos físicos reais do corpo do Kappa estão em exibição. Será que encontraremos marcadores genéticos que mostram claramente que ele pode não ser um animal terreno? É possível que os Kappas sejam similares a outras criaturas marinhas estranhas descobertas pelo HMS Challenger na década de 1870? Se a resposta for afirmativa, eles são nativos do planeta Terra ou eles vieram para cá de algum lugar extraterreno? Talvez a resposta possa ser encontrada ao examinar os principais relatos históricos das sereias. Essas lendas sugerem que exista uma espécie altamente inteligente no oceano. E nós nem mesmo sabemos ao certo de onde ela vem. Talvez nossa definição de vida extraterrena seja limitada demais. E pode ser que essas espécies vieram aqui de algum outro lugar. É claro que grande parte do oceano ainda não foi bem explorada. Então nós constantemente descobrimos criaturas novas e emocionantes que talvez antes possam ter sido apenas lendárias. Os relatos mais antigos de criaturas parecidas com sereias revelam uma ligação entre elas e seres que vieram do céu. Uma história da Síria antiga que data de mil anos antes de Cristo narra que a deusa Atargates desceu do céu e mergulhou em um lago para se tornar uma criatura metade peixe e metade humana. E na mitologia grega a deusa Afrodite é às vezes associada a seres parecidos com sereia. A evidência mais forte de que criaturas marinhas humanoides não só existiram mas também vieram de algum lugar além da nossa terra pode ser encontrada na história da origem de outra criatura aquática que tem características humanas. Os Dogons da África Ocidental adoram os espíritos ancestrais que eles chamam de Nomo as primeiras criaturas criadas pelo Deus Celestial Ama. Descritas como criaturas anfíbias hermafroditas parecidas com peixes elas desceram das estrelas em uma nave acompanhada por fogo e raio. Existe uma história realmente incrível do Nomo que desceu do céu em um furacão muito barulhento que ao chegar aqui fez a terra tremer. E todo o conhecimento que esse povo tem foi dado a eles por este ser que veio num furacão do céu. Agora isso é interessante porque nós temos tantas histórias de seres extraterrestres montados em nuvens que você tem que perguntar o Nomo veio das estrelas? eles eram seres extraterrenos que vieram à terra para ensinar os Dogons é por isso talvez que eles os chamem de mentores e professores? A lenda dizia que eles descreviam a estrela Sirius como sendo o ponto de origem deles e tinham informações muito acuradas sobre uma estrela anã chamada Sirius B que nem era conhecida naquela época. Os Dogons diziam que quando o Nomo aterrissou e saiu da nave em que veio ele quase que imediatamente entrou na água porque eles eram essencialmente humanoides com formato de peixe parece que eles precisavam ficar na água. As descrições detalhadas do Nomo podem sugerir que ele era um extraterrestre que veio do espaço para habitar nossos oceanos? e ele pode ser o mesmo ser que é descrito nos relatos do Kappa e das sereias? Mas também que elas podem ainda estar entrando no nosso planeta através de portais subaquáticos. Lago Champlain 5 de julho de 1977 Enquanto dirigiam ao longo da costa leste ao norte de St. Albans estado de Vermont Sandra e Anthony Menzi pararam para deixar seus dois filhos brincarem no lago. Quando eles começaram a entrar na água Sandra percebeu uma agitação na superfície e uma coisa chocante. Eu estava observando e de repente eu vi uma turbulência. Alguma coisa emergiu na superfície da água e surgiu na superfície desse jeito bem assim a parte de trás da cabeça e do pescoço. Eu desci e foi aí que ele se virou para trás e eu tirei uma fotografia. A foto que Sandra Menzi tirou naquele dia é considerada por muitos a evidência definitiva de que o lago Champlain é habitado por um monstro. O lago Champlain tem esse nome em homenagem ao explorador francês Samuel de Champlain e em 1609 ele afirmou que durante uma expedição viu uma estranha criatura emergindo das águas. Esse avistamento foi apenas o primeiro de centenas. E para muitos que acreditam que essas histórias são verdadeiras a foto de Sandra Menzi é a prova derradeira de que o Champe realmente existe. Em 1981 foi avaliada a autenticidade da famosa foto no Centro de Ciências Ópticas na Universidade do Arizona. O resultado da avaliação da Faculdade de Ciências Ópticas do Arizona foi que se trata de uma foto autêntica. Ela não foi adulterada. Ela é genuína. Curiosamente avistamentos de criaturas similares foram relatados por todo o mundo como o Cresce e o Ogopogo no Canadá. O monstro marinho japonês Issi o Mokellin Mbembe avistado na costa ocidental da África e o monstro do Lago Ness na Escócia. Um dos aspectos mais convincentes destes mistérios é que as descrições são muito parecidas e nós estamos falando de décadas de avistamentos somando milhares deles. Para mim isso indica que estamos lidando com variações da mesma espécie aqui e estamos falando de uma população mundial. É possível que o fato de essas histórias de monstros marinhos similares contadas pelo mundo todo existe evidência de que essas criaturas podem ter origens extraterrenas. A história do monstro do Lago Ness me lembra um avistamento de OVNI que ocorreu no norte de Nashville na década de 1990. Um homem ouviu o som da chuva batendo no telhado e ele saiu de sua casa. Era uma noite perfeitamente clara ele olhou para o céu e viu um OVNI gigantesco que estava atirando em uma criatura que estava no seu deck. Ele disse que parecia um monstro snorkel de um pé porque parecia tromba de um elefante com um pé só. No boletim da polícia o homem descreveu que o monstro girou num redemoinho ou uma bola de luz e desapareceu. Agora perguntamos se isso é evidência de um portal que essa criatura estava abrindo e de fato se esta criatura e o monstro do Lago Ness fazem parte da mesma família de criaturas que viajam o mundo através desses portais ou aberturas. é possível que existam formas de vida alienígena habitando nossos oceanos e que elas venham para cá através desses portais de tempo e espaço mais provas possam ser encontradas com a história de outro monstro subaquático o Kraken. Essa criatura parecida com uma lula de enormes proporções foi descrita em 1755 pelo historiador e bispo norueguês Eric Pontopidan. A descrição dele não aparece em um texto fictício mas em um livro enciclopédico sobre as diversas formas de vida presentes em seu país natal chamado A História Natural da Noruega. Isto é muito convincente porque indica que o Kraken foi visto como um animal real e muito vivo. Na mitologia nórdica o Kraken era um monstro do tamanho de uma ilha com vários tentáculos capaz de afundar navios através dos vastos redemoinhos criados por onde ele passava. Muitos dos autores antigos clássicos falavam sobre Kraken como sendo de fato a criatura que estava no centro de um redemoinho. Então eles viam o Kraken como um perigo para os navios. Os relatos noruegueses de que o Kraken criava redemoinhos através dos quais os navios desapareciam datam do século XIII. Mas será que a verdade sobre esses monstros marinhos pode ser muito mais incrível do que nossos ancestrais acreditavam? As histórias do Kraken e os misteriosos redemoinhos que ele criava pode na verdade ser um design extraterreno funcionando como um farol para indicar que nosso planeta é rico em água? Enquanto os cientistas estão descobrindo que a água é mais prevalente por todo o universo do que anteriormente se achava está ficando cada vez mais claro que os planetas com grandes corpos de água líquida essenciais como se acredita para a vida complexa são raros. A Terra é um pouco especial ela tem água abundante mas também tem terra abundante e isso pode ser uma característica peculiar. Mas levando em conta que a água líquida é tão crítica para a vida quanto sabemos quando olhamos para os outros mundos nós primeiramente procuramos água líquida. se existe a vida inteligente num planeta que abriga vida baseada em água então pode-se sugerir que o único outro planeta que essas criaturas vão procurar vida inteligente é onde também existe água. Enquanto estudava a vida marinha na costa da Itália o estudante alemão de biologia Christian Sommer descobriu uma espécie microscópica com uma habilidade incrível ela nunca morre o animal uma água viva chamada Turritopsis dormi volta repetidamente para seu primeiro estado de pólipo e começa o ciclo de vida várias e várias vezes existe alguma coisa estranha nisso aqui existe alguma coisa que parece que não acontece nas outras formas de vida que nós já identificamos nos milhões e milhões de criaturas diferentes que habitam a terra não existe limite teórico para o número de vezes que essa criatura consegue se reciclar isso desafia completamente todas as leis científicas conhecidas da biologia como as entendemos hoje os cientistas apelidaram essa espécie de água viva imortal e estão tentando desvendar os segredos biológicos na esperança de que ela possa ter a chave para aumentar o tempo de vida dos humanos mas como uma criatura incrível assim veio a existir primeiramente é também possível que isso que estamos vendo seja uma série de ETs que podem estar visitando a terra há centenas de milhares de anos e podem ter sistematicamente deixado aqui algumas criaturas favoritas de outros mundos biológicos muito similares com as nossas que tem certos ingredientes especiais para que assim que nós alcancemos certo nível tecnológico nós possamos adaptar essas qualidades na nossa própria vida um dos maiores avanços da biologia agora é que estamos pegando células tronco humanas colocando em embriões de animais e depois esperando que se tornem um órgão humano trata-se de uma grande experimentação nós pudemos pegar uma molécula de DNA de um animal e destruir genes específicos nós conseguimos fazer isso durante um tempo mas agora conseguimos substituí-los com genes específicos pela primeira vez o que está formando vários monstros Frankenstein e agora o exemplo mais interessante que nós vimos e pra mim mais assustador vem da China onde pegaram um único gene inseriram num beagle e fizeram esse beagle ter a musculatura duas vezes mais forte que naturalmente ele teria esses animais são super beagles isso suscita a pergunta se podemos fazer isso com um cão podemos fazer com um humano com certeza esse poderia ser o primeiro passo de uma revolução biológica que vai nos permitir conquistar o tipo de habilidade que é comumente relatada na tradição antiga de deuses extraterrestres que visitaram a terra Frankfurt Alemanha setembro de 2016 físico alemão doutor Claudius Gross do Instituto de Física Teórica da Universidade Goethe apresentou uma nova teoria intitulada o projeto Gênesis que propõe que a humanidade não deveria apenas procurar vida em planetas distantes mas também criá-la então na pesquisa exoplanetária nós percebemos agora que existirão planetas que serão habitáveis mas não terão vida e normalmente as pessoas pensam bom que má sorte poderia ser uma segunda terra mas isso nos oferece uma nova oportunidade para talvez levar vida a esses planetas o projeto Gênesis propõe depositar organismos vivos com apenas uma célula em planetas sem vida se quisermos realmente começar isso precisamos encontrar um mundo oxigenado depois nós podemos colocar células como as nossas que tem núcleo grande e podem se multiplicar e virar um grupo multicelular de certo modo esse tipo de semeadura que o professor Gross está querendo fazer no futuro próximo é exatamente o tipo de ação que os extraterrestres provavelmente fizeram no passado remoto com esse plano de transmitir a vida para outros planetas os humanos de hoje estão imitando o que os extraterrestres fizeram na terra nós estamos continuando um ciclo que se repete em todo o universo há muitos milhões de anos o registro fóssil existente ali não necessariamente corresponde a evolução darwiniana porque não vemos criaturas intermediárias desta evolução que podem existir então isso indica para mim uma influência externa se foi panspermia panspermia direcionada ou depois a mutação artificial dos nossos genes por extraterrestres eu acho que de fato pode ser uma combinação disso tudo é muito possível que existam culturas e espécies perdidas que literalmente evoluíram e saíram do planeta quando observamos as várias raças de extraterrestres que estão possivelmente nos visitando hoje deve haver alguma ligação com as várias espécies aqui da terra com todas essas histórias incríveis de seres híbridos metade animal e metade humano e estranhas criaturas vindas das estrelas somadas com as histórias modernas de pessoas que tiveram experiências com extraterrestres conforme animal temos que nos perguntar se a terra é algum tipo de laboratório onde os extraterrestres estão fazendo experiências com várias espécies tentando inventar seres diferentes de fato quando observamos o cosmo temos que perguntar ele está repleto de seres com características animais diferentes e à medida que começamos a encontrar esses seres estamos encontrando versões passadas de nós mesmos ou versões futuras de nós mesmos é possível que os extraterrestres tenham semeado a terra e continuam a usá-la como laboratório genético onde os humanos são apenas uma das muitas experiências se a resposta for afirmativa poderia haver outras espécies destinadas a nos dominar ou nós estamos no processo de nos misturarmos com outros animais para ficarmos mais parecidos com nossos ancestrais alienígenas talvez algum dia em breve nós descobriremos que essa manipulação genética ocorre não só na terra mas também em todo o universo parece que estamos muito obcecados em encontrar vida em outros planetas mas ainda existe muito potencial aqui na terra se existe alguma coisa que nós aprendemos da história é que tudo é possível não podemos descartar a possibilidade de que em algum lugar nas vastas profundezas inexploradas do oceano exista uma forma de vida altamente inteligente e extremamente perigosa que nós nunca vimos alienígenas do fundo do oceano se assim quiser chamá-los 75% do nosso planeta é o oceano acho que já Custod disse que esse deveria ser o planeta oceano e não terra nós apenas conhecemos cerca de 10% de tudo que realmente vive no nosso oceano hoje quando analisamos mais a fundo nosso sistema solar percebemos a importância do H2O e essa água não é apenas uma força de vida para nós mas possivelmente para outros organismos dentro da galáxia e sabendo que nossos oceanos são tão fundos quanto de fato são é possível que haja um mundo totalmente novo de exploração nos esperando nós podemos até descobrir que há outras raças vivendo no planeta Terra mas nas partes profundas dos nossos oceanos é possível que os extraterrestres habitem nossas águas no mundo todo é possível que peixes exóticos monstros marinhos horripilantes e até mesmo criaturas humanoides tenham vindo para o nosso planeta através de portais submersos talvez quando nós finalmente fizermos contato com seres alienígenas isso não ocorra nos rincões mais longínquos do espaço mas sim bem aqui nas profundezas da terra para o nosso planeta Legenda por Sônia Ruberti